Iludido na cidade grande Me perdi num caminho escuro Fiz de tudo, mas não consegui Dar de mim o que sempre sonhei Pelas drogas eu fui dominado Me deixando marginalizado E nas mãos da justiça cheguei Hoje vivo com os condenados Porque sou condenado também Padecendo neste submundo Onde os anjos da guarda não vêm Envolvido com as companhias Eu caí neste abismo sem fim Na caverna que o diabo mora Onde a morte vem antes da hora O terror vive em volta de mim Os amigos me abandonaram Meus parentes também eu perdi Aos domingos vem tantas visitas Só a minha que ainda não vi Sou focado neste mundo cão Eu não vejo nenhuma saída Viajando nesta diligência Adotado pela delinquência Esquecido no porão da vida O autor vive em volta de mim O autor vive em volta de mim O que é isso?